Olá pessoal, como vocês podem verificar, hoje está um pouco mais de calor, não muito mais, mas é o suficiente. Como vocês sabem, eu gravo os meus vídeos sempre, mas sempre, num ambiente fechado, o que ajuda muito a conseguir estar desta forma. Vamos fazer o seguinte, vou-vos trazer hoje um item que é muito, mas de uma muita, muita, muita necessária utilização nos dias que correm. Não percam até já. Cá está, o item que vos quero trazer não é mais do que uma mochila. Agora, posso-vos garantir que é uma mochila de muita, muita utilidade. Porquê? Perguntam vocês. Epá, logo a começar por esta porta USB, que faz, tem um cabo no seu interior que é possível de ligarmos o quê? Um powerbank, que é no fim de contas aquilo que eu aqui tenho. Vou-vos mostrar como fazê-lo. Portanto, já agora, deixem-me ver onde é que isto estava, estava deste, estava, estava, de que lado, estava deste lado, deste lado. Ok. Portanto, cá está, está aqui o respectivo powerbank, é aquele que eu normalmente utilizo. Posso colocá-lo aqui, sem problema, num dos, num dos, dos meus, dos meus bolsos interiores. Vou ligar este cabo USB aqui, como vocês, já fiz um vídeo sobre este cabo e vocês vão poder confirmar agora. Agora, eu apenas me limito a encaixá-lo aqui e já está a carregar, como vocês podem ver. Qual é a grande facilidade? É eu utilizar isto do lado de fora, ter a mochila totalmente fechada e a única coisa que eu tenho no exterior é este cabo, como vocês veem, que está enfiado dentro do meu bolso, o telefone, e estou a carregar o meu telefone com a mochila completamente fechada. E perguntam-lhe vocês, é para o Ricardo, mas para que é que serve esta mochila, pá? Sim, pronto. Esta mochila tem uma característica muito interessante. Como vocês podem verificar, ela não tem qualquer tipo de abertura na sua frontal. Para que é que isto serve? Serve para que eu tenha todos os meus pertences devidamente guardados neste interior. Ou seja, o único acesso que eu faço à minha mochila é através deste fecho. Nada mais, nada menos. E dizem-lhe vocês, mas para que é que isto serve? É uma questão de segurança. E vocês concordarão comigo que, hoje em dia, cada vez mais, a segurança está acima de tudo. A mochila é bastante almofadada, é bastante confortável de utilizar. Ela tem alguns, internamente, alguns bolsos que servem para transporte de equipamentos móveis. Vou-vos mostrar também, portanto, eu só fiz isto para vocês poderem ver, portanto, que ela é relativamente contida, portanto, ela é relativamente baixa, não é nada de extraordinário. Tem esta badana lateral e do outro lado é exatamente simétrica. E, como vocês veem, não existe qualquer tipo de fecho à vista. O que dissuade, de toda a forma, toda e qualquer tentativa de abertura desta mochila. Não é possível de abri-la de uma forma simples. Terá que ser com um x-hat, com alguma coisa cortante, para conseguirem ter acesso ao interior do que aqui está. Para os nossos portáteis, para os nossos equipamentos de valor, é uma excelente mochila. E pelo preço que vocês vão ver na descrição, vão verificar que aquilo que eu vos estou a dizer é verdade. Qual é a grande facilidade? Como vos disse, portanto, bolsas para cabos. Neste caso, vocês podem ver, portanto, até tenho aqui o cabo do carregador, deste carregador. Eu vou abrir novamente a mochila aqui. Peço-vos desculpa algum barulho que ela faça, mas é natural. Ela ainda está muito nova. Foi uma das minhas prendas de Natal. E qual é a grande coisa? É poder transportar um tablet aqui, na parte de trás. Como vocês podem ver, portanto, ele tem a parte que segura o tablet aqui. E tem a parte que segura um PC aqui. Mais uma vez, com estas mesmas alças, para que ele fique seguro e não ande a saltar. Tudo isto almofadado, como podem ver. Além, portanto, deste bolso, deste bolso, deste bolso e deste bolso interior. E é tudo. Em termos de bolsas, esta mochila está completa. E pá, achei que era interessante trazer-vos este tipo de equipamentos. Enfim, têm mais aqui uma bolsinha que é interessante para a colocação de dinheiro, para a colocação de algum cartão que seja interessante, que seja necessário. E nada mais. E finalizou completa a utilização desta mochila. Como vocês puderam ver, o objetivo era trazer-vos uma coisa diferente daquilo que eu habitualmente trago ao canal. Não deixa de ser tecnológico. É algo que eu acho que faz muita falta para quem utiliza atualmente e para quem utiliza os transportes diários. Os nossos transportes públicos e não só. Para quem quer transportar um portátil em segurança. A mochila é excelente para isso. E tem uma coisa que eu considero muito importante. Que é a parte especial de não se verem qualquer tipo de fechos. Isso é de extrema importância pela segurança da pessoa que transporta a mochila. É pá, penso que fui bastante explícito no vídeo que vos fiz. De qualquer das formas, deixem por favor os vossos comentários. É para isso que serve a secção de comentários. Eu vou lá estar a responder. Agradeço todos e quaisquer comentários que vocês façam. E se gostaram deste vídeo, digam-me. Pois eu poderei trazer mais items deste género ao canal. E vocês poderem ter contacto com este tipo de equipamentos. Se calhar entre o que é bom e o que não é bom. Enfim, fazer alguma comparação, se assim entenderem. Digam-me, por favor, o que eu farei. Não percam o próximo vídeo. Até à próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho